Tudo bom, pessoal? Hoje vamos gravar vídeos, vários, de perguntas e respostas. Eu trouxe aqui várias perguntas que mandaram para mim no Instagram, várias perguntas que mandaram para o Anderson Farm no Instagram, várias perguntas que mandaram para a gente aqui no próprio canal do YouTube. Então, eu vou trazer aqui para vocês e vou responder cada uma delas. A gente vai tentando postar aos pouquinhos e eu acho que vai acabar ficando legal, porque são muitas perguntas e muitas delas são muito interessantes. Certo? Vamos lá, primeira delas. Ainda é possível migrar para os Estados Unidos mesmo com tantas leis contra imigrantes? Quem perguntou isso aqui foi o Dennis. Dennis, não existem leis contra imigrantes, existem leis contra imigrantes ilegais. Então, sim, é difícil você vir para os Estados Unidos se você não estiver pensando em vir de forma legal. Se você estiver vindo de forma legal, você não vai ter problema nenhum. Você vai conseguir tirar a sua driver's license, você não vai ser incomodado por absolutamente ninguém. Você vai ter o seu credit score, você vai ter todas as facilidades e benefícios que você tem de residir em um outro país. Então, o que existem hoje são regulamentações, algumas estaduais, algumas até federais, contra imigração ilegal. Não contra imigração. Não confunde uma coisa com outra. Certo? Outra pergunta, qual o melhor caminho para conseguir green card para alguém que não tem família e não é casado? A Filipe fez essa pergunta. Filipe, não existe uma fórmula mágica que se encaixe dentro daquilo que, pelo simples fato de você não ter família, ou você não ser casado, ser solteiro, não existe um visto específico para esse tipo de situação. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é, converse com um advogado de imigração. Ele vai precisar de uma série de informações. Primeiro, a sua questão do seu histórico profissional, seu histórico escolar, toda a sua atuação profissional, o que você fez, onde você fez, qual foi a relevância disso. Se você se formou agora, se você se formou há muito mais tempo, o que você teve de algo relevante na sua profissão, isso vai ser muito importante para poder definir o visto. E com isso, o advogado vai poder dizer para você qual é o melhor caminho para você seguir. Não necessariamente impacte o fato de você ser casado, ter filhos ou não ter filhos, certo? A Dailton pergunta se Virgínia é um bom lugar para se morar. A Dailton é um lugar excelente. Eu, particularmente, gosto muito. Mas ali, o que acontece? Nós vamos ter alguns lugares ali que o custo de vida é muito alto, principalmente o custo de aluguel e tudo mais. E se você não está muito acostumado com frio, é uma coisa que as pessoas reclamam muito ali daquela região. Então, depende muito do que você busca, do que você está acostumado e do que você pretende fazer dentro dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, a Virgínia é um lugar sensacional, mas você primeiro precisa estar preparado para o frio, porque realmente no inverno faz bastante frio. Segundo, você vai ver ali algumas regiões onde você vai ter um custo de vida bem elevado. Então, pense direitinho, planeje direitinho, mas sem dúvida nenhuma, se ali é um lugar que você gosta, definitivamente é um lugar muito bacana. Wesley pergunta Wesley, muito subjetivo isso. O fato de você já trabalhar há 12 anos dentro de uma determinada área, pode ser que te enquadre para algumas possibilidades. A primeira coisa que as pessoas vão imaginar aqui, por falarem muito nisso, é o visto EB2. Mas não é necessariamente só ele. Existem outras possibilidades que podem se encaixar a você e podem ser, inclusive, até mais barato do que uma aplicação de EB2. E mais rápido também, por causa da questão que hoje nós temos no Visa Bulletin. Então, eu sugiro a você conversar com um advogado de migração. Ele vai saber entender quais são as suas estruturas, o que você tem, o que efetivamente você pode oferecer, o que você efetivamente planeja para Estados Unidos e para a sua profissão nos Estados Unidos. E aí sim ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para aquele tipo de aplicação que você busca. Certo? Mas, teoricamente, com 12 anos de trabalho, pode ser que caiba um EB2 para você. Certo? Uma das possibilidades. Vinícius pergunta, ir com a família é mais fácil ter visto aprovado? Tenho um filho. Essa é uma lenda que as pessoas colocam, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter família, você vai declarar que você tem família na hora que você fizer a aplicação. Imagina que você está falando aqui de um visto de turismo, né? Porque você não falou nada além disso. Então, imagina que você esteja falando de um visto de turismo. Você vai declarar que você tem família. Imagina que a sua família já tivesse um outro visto antes do seu, antes de você pedir o seu. Então, você teria que ir sozinho de qualquer jeito. O fato de você ir com família não muda na análise de aprovação do visto. O que pode mudar é, sim, o seu propósito da viagem e também os vínculos que você tem com o Brasil. Se você está empregado, há quanto tempo você está empregado, quanto você ganha, o que a sua esposa faz, o que eventualmente você faz, quais são os vínculos, patrimônio que você tem em alguma coisa que vão te manter no Brasil ou que vão te forçar a voltar para o Brasil ou criar interesse de você voltar para o Brasil. Isso é o que é analisado. E isso é o que você precisa focar. Matheus pergunta. Quais os próximos caminhos a serem tomados estando com o visto de estudante desde o Brasil? Matheus, depende do que você quer. Então, vamos imaginar que você tem um visto de estudante e que você tem uma oferta de emprego. Você está dentro dos Estados Unidos com status de estudante oriundo de um visto de estudante que foi retirado no Brasil, foi aprovado no Brasil. Você tem a liberdade de ir e vir, então você está tranquilo com relação a isso, e você recebe uma proposta de emprego. Depende. Você pode aplicar um H, você pode aplicar, de repente, um EB, você pode aplicar algum outro visto que eventualmente vai te dar a possibilidade de trabalhar legalmente nos Estados Unidos e residir legalmente nos Estados Unidos, que isso é até de uma possibilidade de green card. Então, depende muito do que for. Com certeza absoluta, esse seu visto vai te dar, esse seu status vai te dar uma liberdade maior e você vai ter a oportunidade de se deslanchar dentro do país. Sempre tome muito cuidado para não trabalhar com visto de estudante sem ter autorização de trabalho. Isso pode te dar, sim, um grande problema. Luísa pergunta. Posso mudar meu visto B2 para visto L1 dentro dos Estados Unidos? Luísa, boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, você não muda visto dentro dos Estados Unidos. O que você muda é status. Então, você está com o status dentro dos Estados Unidos de B2 e você quer mudar para um status de L dentro dos Estados Unidos. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Porém, lembra que visto é sempre de jurisdição consular. É sempre de competência consular. Ou seja, se você quiser estampar o L no passaporte para você poder entrar e sair, ficar indo e vindo, você vai precisar ir até o consulado para fazer a entrevista. E o consulado, mesmo tendo uma aprovação dentro dos Estados Unidos, o consul pode negar esse seu visto, certo? Além dessa história que as pessoas contam. Ah, não. Vai lá para o Brasil só estampar o visto, que é um direito seu. Não é. O consulado tem a capacidade e a decisão é dele de negar ou aprovar um determinado visto. Então, não pense dessa forma. Eu acho que se você tem intenção em aplicar um L, a melhor coisa que você pode fazer é aplicar direto do Brasil e já entrar nos Estados Unidos com L sem fazer mudança de status para qualquer outro status oriundo de algum outro visto que necessite que você volte para o Brasil. Certo? Manuela pergunta, qual a diferença entre ajuste de status e mudança de status? Boa pergunta também, Manuela. Ajuste de status é sempre para vistos que concedem green card para você. Existe uma exceção, mas não venha ao caso falar sobre ela. Via de regra para vistos, para vistos que na verdade não são vistos, são sempre para status que vão conceder green card a você no final. Mudança de status é sempre de um visto, que foi aquele que você entrou nos Estados Unidos, que te deu o status que você tem hoje, para outro status que está atrelado a um outro visto e não a um green card. Então, se você entrou com um visto, ele te deu um status e você vai para um green card, uma residência permanente, você vai ter ali um ajuste de status. Se você for para um outro visto, ou seja, um outro status que tem como origem anterior um visto, você vai para uma mudança de status e não um ajuste de status. Certo? Ricardo pergunta, empresa com 3 anos é muito nova para ser sponsor de EB3? Não, Ricardo, não é. Existe a possibilidade, sim, de você fazer com uma empresa que já tem há 3 anos. Eu acho que até um tempo bacana, razoável, para você fazer uma aplicação dessa. Não vejo esse tipo de problema, desde que essa empresa demonstre que ela tem capacidade de pagar o salário, que ela tem necessidade de contratar essa pessoa e que ela tem também os requisitos que são solicitados pelo DOL. Então, o mais importante aí nesse caso, não é nem a questão da idade, porque ela já tem uns 3 anos, bacana, é ela ter esses outros requisitos e ela está disposta a fazer a job offer. Cauê pergunta, adquirir uma pizzaria em Orlando pode ser um bom business para visto E2? Sim, sim, com certeza. Eu gosto muito, eu já falei isso aqui para vocês muitas vezes. Um cenário, assim, obviamente é hipotético, tá? Mas um cenário que eu gosto muito, que as pessoas imaginem para visto E2, é o seu manuel da padaria, com a caneta atrás da orelha, com um bloquinho de anotações na mão, anotando quem está comprando o pãozinho, quem está fazendo o bolo, quem está vendendo ali o café pingado. Esse é um cenário bacana para a gente imaginar um aplicante de visto E2, comercialzão, dentro da simplicidade, eu gosto de negócios simples, então dentro da simplicidade de uma padaria, imagine o seu manuel, esse é o perfil legal para se aplicar um visto E2. Então, com certeza absoluta, uma pizzaria é muito bacana, você adquirir uma pizzaria seria muito bacana para você fazer uma aplicação de visto E2, obviamente precisa haver a questão do investimento e tudo mais, né? Tem todos os demais requisitos de um visto E2, mas o business em si, sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito legal para um visto E2. Marlene, posso entrar com visto de turista e fazer EB2, N e W, nos Estados Unidos? Marlene, pode, mas não deve, porque é o seguinte, se você entrar com visto de turista, lembra que hoje nós temos aí o Priority Date do Visa Bulletin que está com julho de 2022, junho de 2022. Então quer dizer o quê? nós vamos ter que esperar que ele esteja current para você e aí você vai poder fazer o seu ajuste de status. Se você entrar agora e for esperar esse pelo menos 12 meses aí, vamos imaginar que ele vai continuar andando de forma proporcional, 12 meses até ele efetivamente estar current para você, se realmente for nessa mesma toada que eu imaginei agora aqui, você não vai ter tempo para ficar com status de turismo dentro dos Estados Unidos e ainda assim ficar aguardando o Visa Bulletin. Então sim, você pode aplicar estando dentro dos Estados Unidos, mas neste momento não deve com o status de turismo porque ele não vai te dar o tempo que você precisa até você poder fazer o seu ajuste de status. Anderson pergunta, EB2 NW fazendo entrada nos Estados Unidos, posso trabalhar desde o primeiro dia ou tenho que esperar o green card? Anderson, nenhum dos dois, você não pode nenhum dos dois, não precisa nenhum dos dois, na verdade não pode também. Primeiro, você só pode trabalhar dentro dos Estados Unidos quando você recebe a sua autorização de trabalho. Se você aplicasse o seu EB2 hoje, você só poderia fazer o seu ajuste de status no meio do ano que vem. E fazendo o ajuste de status no meio do ano que vem, você não pode trabalhar antes disso, ou seja, você vai ficar um ano praticamente sem poder fazer nada. E o fato de você aplicar pelo ajuste de status pedindo o work permit não quer dizer que o work permit vai vir para você no dia seguinte, ele vai demorar aí um tempo, pode ser 120 dias, pode ser 8 meses, pode ser um ano, a gente nunca sabe. Então, não pode trabalhar antes de receber o work permit, certo? E também não precisa esperar o green card, porque pode ser que o work permit venha antes do green card. Então, se vier o work permit, seja no combo card ou seja, através do green card, você pode trabalhar sem eles, você não pode trabalhar. HR Cardytale pergunta, cidadania europeia, como aplicar visto de estudante? Muitas pessoas acham que o fato de ser cidadão europeu dá algum tipo de facilidade para qualquer outro visto. E não dá, não é bem assim. Eu estou falando visto. Esta não é visto, tá? Então, aí com certeza devem ter aí os atentos de plantão que vão falar ah não, mas o esta é muito fácil. Sim, esta é uma autorização de entrada nos Estados Unidos como fosse aí entre aspas o B1 barra B2 para quem pede realmente o visto, porém ele tem um tempo muito menor e ele não permite nenhuma mudança, alteração ou ajuste. Certo? Mas no caso ele perguntou sobre visto de estudante. Não muda nada, você vai aplicar igualzinho qualquer pessoa em qualquer consulado que esteja mais perto aí da sua residência. Mesmos requisitos, mesmos valores, mesma situação. Márcio, com cidadania italiana consigo tirar visto de trabalho e já chegar nos Estados Unidos para trabalhar. Mais ou menos, Márcio, vamos lá. Com cidadania italiana você pode aplicar por exemplo o visto E2. Cabe em qualquer outro visto também? Caberia um E, um H, caberia um L, caberia vários que pudesse te dar autorização de trabalho. Mas eu imagino aqui que você está falando especificamente sobre o E2. Sim, você vai fazer a aplicação se o E2 for aprovado no consulado você já vai receber o stamp no seu passaporte e você já pode chegar nos Estados Unidos para pegar a sua autorização de trabalho e já vai começar a trabalhar imediatamente. Então, sim, com cidadania italiana você pode aplicar o E2 e o E2 aprovado você pode começar a trabalhar imediatamente quando receber a sua autorização de trabalho dentro dos Estados Unidos. Rodrigo, pergunta, como saber o motivo que meu esta foi negado? Rodrigo, esta negado é mais comum do que você imagina. Mais comum do que você imagina. Não imagine que haja necessariamente algum tipo de situação ali que possa ser desaboradora ou algum problema. De repente, eles só querem que você passe por uma entrevista de visto normal por qualquer razão que seja. Então, eu acho que antes de você fazer uma solicitação de um FOIA para ver o que está realmente acontecendo, vale a pena você aplicar o seu visto de turismo e tentar tirar numa entrevista o visto de turismo. Eu acho que pode resolver sem que você precise gastar ou ficar esperando tempo para isso. Eu faria isso. Depois, se eventualmente for negado, aí sim vale a pena você pedir um FOIA. Oliveira, é possível tirar visto de trabalho sem ser para empresa de construção McDonald's ou algo desse sentido? Oliveira, é possível, existem vários vários outros tipos de empresa que podem fazer uma job offer para você e isso pode ir desde fritador de batata no McDonald's até presidente de alguma empresa. Então, existem diversas empresas que podem fazer oferta de trabalho nas mais diversas áreas de atuação, nas mais diversas profissões e se você tiver uma oferta de trabalho de alguma empresa, com certeza vale a pena você participar do processo seletivo e de repente até ser selecionado. André, tenho 300 mil dólares e gostaria de investir em uma locadora de carros. O que me diz? André, locação de automóveis nos Estados Unidos é legal? É muito legal. Pode ser que você... Vou falar de outra forma. Em alguns estados você vai ter mais flexibilidade, você vai ter mais giro, essa é a palavra, de carros familiares, SUVs, Vans, esse tipo de coisa. Em outros você vai ter mais giro de automóveis de padrão maior, outros de padrão menor. Então, o que eu sugiro para você? Antes de investir o seu dinheiro na emoção, dá uma olhada no tipo de mercado que você quer, onde você vai colocar, de repente, colocar um pouquinho em cada um desses para ir testando, de repente, abrir três locadoras ou trabalhar com três locadoras distintas, de padrões diferentes e tipos de carros diferentes, para você ver aonde vai ter o melhor resultado para você. De repente, você fala, olha, eu prefiro trabalhar com vans. Você vende os outros, coloca todo o seu dinheiro em van. Não, eu prefiro trabalhar com carros esportivos. Você tira todo o dinheiro daqui e vende esses daqui e compra o seu carro esportivo. Você vai ver onde vai ter o melhor retorno para você. Então, minha sugestão para esse mercado, e eu já fiz vários processos de pessoas que fizeram investimentos em locadoras, olha o mercado onde mais vai te agradar. Não existe uma receita de bolo, para você vai funcionar assim. Não é bem assim. Vai olhar, testa, e aí você vai decidir. Certo? Kátia, é possível as crianças estudarem nas escolas públicas até conseguir mudança de status? Kátia, eu imagino que você está falando mudança de status para estudante. Então, eu vou colocar aqui para vocês como a coisa funciona. eu não conheço nenhuma escola que vai negar a matrícula de alguma criança ou que vai perguntar se... vai impedir a criança de estudar ali se ela estiver fora de status. Eu não conheço. Se eu recomendo que isso seja feito, não recomendo. Porque se você fizer alguma coisa sem uma orientação de um profissional, sem uma estrutura, sem um planejamento, eu não consigo dizer para você que na hora que você for fazer uma entrevista de um visto definitivo, seja um green card ou alguma coisa mais definitiva, eu tenho certeza que o agente vai te questionar isso, vai te dar problema nisso e ele vai querer saber o que aconteceu ali. Então, minha sugestão para você é o seguinte, se você pensa em vir para os Estados Unidos e mudar de status dentro dos Estados Unidos, conversa com um advogado de imigração, deixa ele fazer essa programação para você, deixa ele te explicar quais são as possibilidades, quais são os riscos, onde você pode trabalhar, onde você não pode trabalhar, que eu falo, não trabalhar do mercado, mas trabalhar a sua programação, onde você deve ajustar, onde você não deve ajustar para que você não corra riscos desnecessários. Arthur, Daniel, posso abrir um comércio para Visto E2 na Flórida e morar em outro estado? Arthur, na prática sim, na teoria não. O que acontece? O Visto E2, ele é um visto concedido para que você possa trabalhar no seu business e desenvolver, ter a implantação, ter a estrutura, ter a movimentação e a adequação dele, o desenvolvimento dele. Se você morar em um estado e o seu business for em outro estado, perde um pouco do sentido e da sua existência ali como gestor daquele business. E o agente pode enxergar que, ok, então você não é um aplicante de Visto E2, você é um mero investidor nos Estados Unidos, está negado o seu visto. Então, toma um pouco de cuidado com isso, veja direitinho o que você vai fazer, conversa com o seu advogado de confiança, ele vai saber te orientar se é possível essa estrutura ou não de acordo com o tipo de negócio que você vai fazer e de acordo com a estrutura que você pretende abrir. que você vai fazer. E aí